Olá, sejam muito bem-vindos à minha apresentação. Eu me chamo Rodrigo Rocha, me formei pelo Instituto Federal de Brasília, no curso Sistemas para a Internet. Participei de uma instituição científica na área de bioinformática e computação de alto desempenho que deu origem a esse artigo, o da Sankoff Web, uma ferramenta web para o cálculo do alinhamento secundário estrutural ótimo. Este trabalho está dividido em introdução, objetivos geral, objetivos específicos, estruturas secundárias de RNA, Kuda Sankoff, trabalhos correlados, interface, instalador, trabalhos futuros e conclusor. Introdução. A bioinformática é um campo multidisciplinar que utiliza a computação para elucidar questões da biologia e áreas afins. O alinhamento das sequências é uma das operações mais importantes e conhecidas para a bioinformática, pois, diferente do DNA, o RNA pode dobrar em si e criar uma estrutura complexa, que nesse trabalho lidamos com a estrutura secundária do RNA. Essa estrutura pode ser simplificada em um plano 2D, e é conhecida como estrutura secundária. Muitas vezes, a função biológica é desempeada por essa estrutura, e por isso, algoritmos clássicos de comparação de sequências não podem ser utilizados para o RNA. O algoritmo de Sankoff calcula o alinhamento, levando em conta também a estrutura formada pelas sequências, mas essa operação pode demorar muito tempo. O algoritmo de Sankoff, Kuda Sankoff, foi proposto para obter um alinhamento ótimo secundária de sequência de RNA, em um tempo razoável. No entanto, essa ferramenta não possui uma interface web, uma interface amigável e requer conhecimento técnico de quem irá utilizá-la. Objetivo geral. Disponibilizar o acesso à ferramenta Kuda Sankoff, através de uma plataforma web simples, intuitiva e amigável, onde usuários possam ter acesso, sem que seja exigido conhecimento técnico deles. Então, essa é a ideia principal do trabalho. É disponibilizar a ferramenta Kuda Sankoff, em uma página web, onde o usuário pode acessar, editar suas sequências, de tamanhos limitados, sem ser exigido nenhum conhecimento técnico. Objetivos específicos. Disponibilizar a ferramenta Kuda Sankoff, em uma interface web amigável, para que os usuários possam ter acesso à ferramenta, produzir figuras, que é o seguinte, na visualização de dados biológicos, e dispor, através de um link com acesso ao repositório Kit, o script instalador da ferramenta. Estrutura secundária de RNA Há diversas alternativas para representar uma estrutura secundária de RNA. A escolha depende do objetivo ou da complexidade da pesquisa. O RNA pode formar pares de base, e diversas estruturas podem ser formadas por ele. Ainda que a estrutura secundária seja uma representação simplificada da estrutura tridimensional, ainda assim é possível extrair importantes informações do objeto no estudo. Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura secundária de RNA, onde no caso foi gerada pela ferramenta, onde o usuário fez, editou duas sequências de RNA, que deu esse formato, onde um profissional da área consegue interpretar da seguinte forma, ele vê que há uma região Stim, onde há nucleotídeos pareados, uma região Internal Loop, onde há nucleotídeos não pareados, e uma região Harping, onde está adjacente a nucleotídeos não pareados e nucleotídeos pareados. A multi-branch, que está entre sub-regiões, e a external loop, que sinaliza o final dessa estrutura. CUDA-Sankoff CUDA-Sankoff é uma ferramenta baseada no algoritmo de Sankoff e obtém um alinhamento secundário ótimo em paz de duas sequências de RNA, através da arquitetura CUDA, arquitetura de computação unificada. Para acelerar o processamento deste algoritmo, foi utilizada a arquitetura CUDA, utilizando a unidade de processamento gráfico. Então, todo o trabalho em si foi baseado no algoritmo de Sankoff, só que esse algoritmo de Sankoff, ele utiliza CPUs para realizar os cálculos dessas duas sequências. Visto isso, para acelerar esse processamento, esse cálculo, foi utilizado a arquitetura CUDA, que do português significa arquitetura de computação unificada, que, em vez de utilizar CPUs, começa a utilizar GPUs para realizar a SCAL, para acelerar o processamento. Então, no melhor dos casos, o algoritmo de Sankoff, onde demorava cinco dias e uma hora para realizar o alinhamento secundário de duas sequências, começou a levar uma hora e onze minutos. através do processamento gráfico, utilizando GPUs, no lugar de CPUs. Então, essa é a saída do Sankoff. Podemos ver que ela não é muito intuitiva, para quem não é da área, para quem não é da computação. Aqui nós temos o tamanho das sequências, as sequências de entrada, o score, que é o alinhamento dessas duas sequências. Temos a representação da estrutura secundária em texto, o backtrace e o tempo de execução. Computação em nuvem. Computação em nuvem é o fornecimento de serviços de computação, incluindo servidores, armazenamentos, banco de dados, redes, softwares, análises, através da internet. A nuvem, que serve como abstração de onde esse recurso ocorre, podem ser escalonáveis ou não. A Amazon Web Service é considerada a líder global em diversos ramos da computação em nuvem. E nesse projeto, foi utilizado um serviço da AWS chamado Amazon Last Compute Cloud, a EC2. Esse serviço permite que o desenvolvedor crie uma máquina virtual, transformando um servidor para que rode suas aplicações. Então, alugamos uma instância, essa instância virou uma máquina virtual, onde foi importado todo o projeto. Exportado. Trabalhos correlados. Devido à dificuldade de profissionais da bioinformática em contra utilizar ferramentas computacionais da área, muitos Web Services estão sendo criados para servir o propósito do uso mais simples, rápido e intuitivo dessas ferramentas. Os autores do trabalho, Li, entre outros, de 2019, apresentam uma plataforma Web para a visualização de dados biológicos. Esse site abre para a visualização de sequências simultâneas de DNA. Então, o usuário acessa uma plataforma Web, faz a entrada de diversas sequências de DNA, e esse site auxilia na visualização dessas sequências. Temos também o trabalho de Malawarati, de 2018, que utiliza a arquitetura CUDA para o processamento simultâneo e paralelo entre CPUs e GPUs, para comparar sequências de DNA e RNA. Então, o usuário faz uma requisição, um servidor, um sistema de filas, o cálculo é feito através de GPUs, ou CPUs, dependendo, e é enviado para um banco de dados. Interface. A ferramenta teve como objetivo uma interface simples e intuitiva, onde o usuário adiciona duas sequências de RNA, que serão comparadas, ou então pode realizar o upload de um arquivo no formato fasta, que contém as duas sequências. O arquivo enviado ou digitado na interface é compilado pela ferramenta CUDA-SANCOF, e o resultado é salvo no arquivo de texto. Esse arquivo é processado e exibe na tela o resultado do seu alinhamento, o tamanho das sequências digitadas e o tempo total de execução. Então, aqui nós temos o campo de texto, onde o usuário adiciona duas sequências, que devem conter, no máximo, até 40 caracteres, pois, conforme aumenta a quantidade de caracteres no QDA-SANCOF, o processamento aumenta, é mais demorado. Então, após a entrada de dados na ferramenta, o usuário é redirecionado para uma nova página, que contém o tempo de execução, o resultado do alinhamento, comprimento das sequências que foram comparadas, uma figura da estrutura secundária de RNA, que foi gerada a partir do alinhamento, e um gráfico que sinaliza a quantidade de nucleotídeos, buonina e citosina presente na sequência, o GC-Contra. Então, aqui nós temos o resultado do alinhamento, os nucleotídeos foram representados de cada um de uma cor, para auxiliar na visualização, a estrutura secundária em formato de texto, a estrutura secundária do RNA, no 2D, o GC-Contra. O instalador. É disponível, através de um arquivo script-batch, um instalador que executa comandos que serão úteis para instalar a ferramenta na máquina do usuário, ou no seu servidor. Os comandos presentes nesse script fazem o valor da ferramenta, instalar as dependências necessárias para o funcionamento do CodaSanCoff, do CodaSanCoff Web, e executam a aplicação, deixando pronta para uso, através do navegador. Então, o usuário faz o valor dessa ferramenta, executa na sua máquina, e que torna completamente funcional para o uso. O usuário só precisa executar esse instalador, que ele vai automaticamente instalar na máquina, ou no seu servidor, a gente preferir. Esse trabalho foi desenvolvido utilizando o framework Django, com o objetivo de disponibilizar uma página web, onde o usuário pode enviar dados e realizar o upload do arquivo com o matto fasta. Então, o Django recebe esses dados, salvo no arquivo de texto, e com o objetivo de tratar esses dados, a linguagem programação Python realiza a leitura e salva a sequência no arquivo de texto, que posteriormente é executado pela ferramenta Kuda-Sankoff. Conclusão. A visualização de informações e o fácil acesso à ferramenta são de extrema importância para a bioinformagem e para a difusão de informações. A ferramenta desenvolvida proporciona uma resposta visualmente melhor e mais acessível, pois, como vimos, o resultado diário pela ferramenta Kuda-Sankoff ela é um terminal, ela não é muito intuitiva para quem não tem muito conhecimento na lei da computação. Então, o nosso trabalho propôs divulgar esse resultado através de uma plataforma web. E devido ao fato de ser uma aplicação rodada no servidor de nuvem, a ferramenta se torna mais acessível, pois o usuário pode acessar uma URL e ter acesso à ferramenta. E também o instalador, que é personalizado, o usuário pode fazer o download e customizar conforme as necessidades. Então, caso ele queira inserir sequências maiores, maneiras de 40 caracteres, que é o limite padrão, queira gerar novos gráficos para auxiliar a visualização, queira então remover o que já está sendo utilizado, ele tem essa opção no instalador. O trabalho futuro é instalar uma ferramenta, um Docker, ou também criar instâncias sobre demandas, onde elas têm um tempo de vida e isso reduz seu custo. Caso você tenha uma dúvida, você pode mandar um e-mail para mim, no rodrigo.livance. Muito obrigado por ter assistido.